Bem vindos ao quadro de notícia do canal Carros e Motos de Vitrine, mas antes de iniciar o vídeo já peço que vocês deixem o like e quem ainda não estiver inscrito no canal aperta aí em se inscrever e ativa também o sininho para receber todos os vídeos que eu postar aqui no nosso canal, valeu! Agora vamos para a notícia! Para ter preço competitivo, Ford Maverick pode adotar dois tipos de suspensão. A picape rival da Fiat Toro Renault 2T Oroch pode chegar ao Brasil em 2022. Agora com uma linha apenas de produtos importados no Brasil, é bom acompanharmos tudo o que a Ford prepara ao redor do mundo e conta com uma chance real de chegar ao nosso mercado. Além do já confirmado Ford Bronco e Bronco Sport, outra novidade que a Ford desenvolve nos Estados Unidos e podemos dizer que reúne todas as condições de chegar ao Brasil, é a futura picape compacta média Maverick. Além de produzida no México, o que favorece sua importação ao Brasil graças ao acordo comercial entre os dois países, a Maverick terá porte semelhante ao da Fiat Toro, modelo que obteve grande sucesso comercial no Brasil. A categoria foi inaugurada por aqui em 2015 pela Renault Duster Oroch e deverá ganhar também uma representante da Volkswagen com a retomada do projeto da Taroch. Prevista para ser revelada neste ano nos Estados Unidos, aos poucos novas informações vão surgindo sobre a Maverick. A mais recente delas diz respeito a alguns flagras de protótipos em teste, onde é possível ver uma unidade com uma suspensão traseira independente. Vale a pena lembrar que, há alguns meses, outras unidades da Maverick em teste foram flagradas com suspensão traseira adotando um layout mais simples, no caso por eixo de torção. Com isso, fica cada vez mais claro que a Ford poderá adotar soluções diferentes na Maverick, em nome de conseguir valores mais competitivos para as versões de entrada do modelo, o que parece ser uma das diretrizes do projeto para a picape inédita. É possível que os catálogos mais acessíveis contem apenas com tração dianteira e a suspensão traseira do tipo eixo de torção, solução mais simples, mas que ao mesmo tempo confere boa robustez ao conjunto. Já as opções mais caras da Maverick, por sua vez, contariam com um sistema de tração integral e suspensão traseira independente. Interessante pontuar que essa distinção não ocorre na Toro ou na Dusty Oroque produzidas no Brasil. Em ambas, independente do conjunto mecânico, a suspensão traseira é independente do tipo multibraço. Segundo apurações da mídia especializada norte-americana, a Maverick poderá trazer em seu catálogo de motores opções como o 2.0 aspirado com injeção direta, que já configurou no Ford Focus, comercializado no Brasil. Além do 1.5 e do 2.0, ambos da família EcoBoost, com turbo e injeção direta. Certamente no caso do 2.0 sobrealimentado, ele deverá ser a opção em que a Maverick oferecerá sistemas de tração integral e suspensão independente nas quatro rodas. Já o 2.0 aspirado, por sua vez, deverá ser aplicado das versões de entrada. Agora só nos resta acompanhar e ver de perto quando ela chegar aqui no Brasil. E galera, chegamos ao final de mais um vídeo do nosso canal. Então peço que vocês acompanhem, deixem seu comentário, deixem o like no vídeo e não esquece de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. Beleza galera? Até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Fui!